Paz de Cristo, amados irmãos, sermão em Cristo, missionário Mauro Souza Amados irmãos, estou aqui na terrinha do Ceará Amados irmãos, eu quero fazer este vídeo Eu prometi para Jesus, irmão, prometi para Jesus que eu ia entregar tudo aquilo que Deus me mostrasse Eu sei que muitos não creem em revelações, muitos não creem em visões, cada qual tem uma opinião Vai depender qual for o ministério que você veio, qual for o seu pastor, a maneira que você aprendeu Uns creem só na palavra, outros creem só na letra Enfim, amados irmãos, essa não é a questão, mas escute isso aqui Mas desenho animado, não é de Deus Xuxa Meneghel, não é de Deus Então, amados irmãos, vocês ouviram aí, né? Então o que acontece, amados irmãos? Eu vou passar para vocês aquilo que Deus me mostrou, certo? Deus não é Deus de contradição, né? Deus não é Deus de contradição Deus não pode falar uma coisa para um profeta E para outro, falar outra coisa Deixa bem claro aqui, eu não estou dizendo que sou profeta Você não vai encontrar um vídeo meu, amados irmãos, falando que eu sou profeta Mas aquilo que Deus me mostra, eu tenho que passar E Deus nunca me deixou envergonhado, né? Nesses 18 anos, 19 anos de ministério Mas eu quero dizer para os irmãos, dizer para vocês aí que gostam dos conteúdos, né? Aqui do Youtube, cada qual tem seus canais Mas eu quero dizer para os irmãos Isso aí não procede, tá irmãos? Não procede A Xuxa, ela não é do diabo, né? Xuxa não é de Satanás, ela é de Jesus Deus tem um plano na vida da Xuxa, né irmãos? Então, como eu prometi para vocês Que eu ia entregar todos os recados que Deus mostrasse, né? Então, eu quero dizer para os irmãos que O que Deus passou para mim, alguns anos atrás Foi que o único impedimento da Xuxa, mais irmãos O único impedimento que ela tem Não é algum pacto que ela tenha feito no passado Eu não sei se isso procede, se ela fez esse pacto mesmo Muitos dizem que sim, né? A única coisa que tem na vida da Xuxa É a vida financeira, né? Que o inimigo, Satanás, ele sopra no ouvido dela Que ela não deixe Se ela deixar a vida financeira Se ela aceitar Jesus, ela perde tudo É isso que o inimigo coloca na cabeça dela Mas eu quero dizer para vocês Que a Xuxa não é do diabo, né? Quero dizer que essa revelação aí Não foi de Deus, tá irmãos? Xuxa Meneghel Não é de Deus A profecia não foi de Deus, tá? Porque o que Deus mostrou para mim, alguns anos atrás Que Deus tem um plano com ela Tem um chamado na vida dela Mas o que está impedindo ela As bênçãos financeiras Que ela é muito ligada nas coisas financeiras E Satanás falou para ela No subconsciente dela Se ela largar tudo Por Jesus, ela perde tudo É por isso que a Xuxa ainda não aceitou Jesus Por causa disso, tá irmãos? Mas dizer que a Xuxa é do diabo Eu estou desmentindo em nome de Jesus Que essa profecia não é verdadeira, tá irmãos? Eu vos cumprimento a sua irmã em Cristo Mauro Souza Se inscreva no meu canal Este canal foi feito para desmascarar As mentiras aqui da plataforma Em nome de Jesus Amém E aí E aí